Em 2017, se completou 500 anos de reforma protestante. Em 2017, fez 50 anos em que Israel venceu a Guerra dos Seis Dias contra os seus Algozes em 1967. Em 2017, se completa 70 anos em que o Estado de Israel foi reconhecido mundialmente. Israel é o relógio do mundo. Olá, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Agora, meio-dia, 27 minutos. Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você as principais notícias do dia aqui no Jornal da Joyce. Hoje, vamos falar de política internacional, porque o mundo repercute a decisão correta do presidente americano Donald Trump de reconhecer Jerusalém como capital do Estado de Israel. A grita foi grande, gigante, na imprensa. Aliás, a gente fica pensando o seguinte, será que para ser colunista, para ser analista de política internacional, tem que ser de esquerda? Porque é só o que a gente vê. Todos os analistas de política internacional, sejam eles brasileiros ou não, a grande maioria, pelo menos os que estão aí nos grandes veículos, são de esquerda. Jerusalém acaba de ser reconhecida pelos Estados Unidos como capital do Estado de Israel, capital do povo judeu. Acaba de ser reconhecida como uma herança prometida por Javé. E o que isso tem a ver com política na Bíblia? O que isso tem a ver com profecia? O que isso tem a ver com a Igreja de Jesus Cristo, implantada na face da Terra? Tinha uma votação na União Antissemita, nas nações antissemitas, em Nova Iorque, onde o Brasil votou contra Israel, como Israel está violando direitos humanos. Aliás, que o único país no Oriente Médio que respeita direitos humanos, o Brasil votou contra Israel, que Israel viola direitos humanos. Pum, caiu a cabeça. O Temer tomou. Gente, vocês acham que por acaso, nada. Vamos lá para trás. A Dilma, tudo estava certo, tudo bonitinho. Quando a Dilma recusou, presta atenção, a Dilma recusou aceitar o embaixador do Israel aqui no Brasil, começou todo o processo do impeachment. Olha, se eu não estou mentindo, vejo as datas, um por um. Começou a mexer com Israel, não aceitou o novo embaixador de Israel, começou o processo do impeachment, manifestações e tudo, as gravações, tudo começou. A Dilma caiu. Vamos lá para trás. Lula foi aquele que mandou 25 milhões de dólares para Hamas, para Gaza, para construir armamentos, túneis de terror. Ele recebeu o presidente da época do Irã, Ahmadinejad, logo depois que ele expressou por fora o apoio do Irã a favor, acima do Israel, ele tinha o quê? Tinha câncer na garganta. Vocês acham que é por acaso? Você acha que é uma piada? Não, todo o negócio é isso. Você acha que tudo o que acontece agora com ele é por acaso? Porque ele roubou? Não. Porque ele foi contra Israel e a Torah fala, Deus, Hashem falou para Avram, aqueles que vão te abençoar, abençoarei. Aqueles que vão te amadissoar, amadissoarei. Se você é capaz, continue assistindo a esse vídeo. Porque a gente está saindo de um ciclo pós-ditadura. Ciclo esse que era pautado por uma percepção de que a única solução política decente ou possível está na mão da esquerda. Porque a esquerda foi a grande herdeira da ditadura no Brasil. Herdeira moral, eu quero dizer. Moral. Como sendo aquela que encarnava, então, o bem social. E o bem moral e o bem político. E o que aconteceu nos últimos, grosso modo, 2013 para cá, o processo de impeachment e depois as eleições municipais no Brasil, o que a gente percebe é que começa a haver, inclusive em setores mais jovens na sociedade, uma coisa de pessoas dizerem, não sou de esquerda. Sou de direita. O que isso significa? Eu não vou entrar muito no mérito, porque não é nosso assunto, não é política enquanto tal. Porque é um momento de ruptura. No caso nosso, do Brasil aqui, é um momento de ruptura em relação à nossa história dos anos 60 para cá, principalmente. Uma ruptura que parece uma ruptura de pessoas que fizeram que fizeram uma opção menos idealizada, menos sonhada, mais pragmática, mais desencantada. Uma opção que alguns leem como o fechamento, recuo, uma opção conservadora. Alguns falam o crescimento dos evangélicos. Quando as pessoas discutem a eleição municipal do Rio de Janeiro e falam da vitória do Crivella, isso dá medo em muita gente. Quando a gente fala da inteligência pública e universitária, dá medo em muita gente. E não só nesse universo. E o que vai acontecer? Como que o Crivella ganhou? O Crivella ganhou porque o outro candidato achava que o Rio de Janeiro era o centro acadêmico das ciências sociais. E ele estava dentro desse centro acadêmico e achou que era isso. E aí as pessoas têm medo, muita gente tem medo, porque o Crivella significa o crescimento de uma população evangélica. Mas não foi os evangélicos que elegeram sozinho o Crivella, senão ele não era eleito. Mas esse núcleo evangélico na população brasileira representa duas coisas que dão medo em muita gente. Um, conservadorismo moral em termos de comportamento, endurecimento, um certo endurecimento da visão de como as pessoas devem viver, que muita gente tem medo, certo? Quando eu digo essa muita gente, é principalmente gente que circula pelo mundo da inteligência, que produz conteúdo, que vocês leem, veem na televisão ou ouvem na faculdade. Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. Vou ler em Zacarias capítulo 14 do versículo 1 em diante que diz Eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as suas casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. O presidente Obama veio ao público e começou dizendo o Islã é a religião da paz. Como que o povo é cego, é surdo e é mudo. Como o povo não acompanha as guerras. Como o povo não saiba que morre cem mil cristãos por ano nas mãos de religiosos que tentam destruir a vida judaica cristã. Porque, em primeiro lugar, eu sei que há muita política por trás das ações dos governos. Em segundo lugar, eu não sei que terceiras intenções podem haver por trás de ações de governos. Quando as nações, é o que está escrito nas Escrituras Sagradas, o reconhecimento que acontecerá quando as nações disserem, vejam só, a palavra de Deus, a palavra do Eterno, vem de Jerusalém. Vamos, subamos até Jerusalém, acompanhemos o povo de Israel, pois a palavra do Eterno, do Deus, do Criador está ali. A palavra do Eterno, do Criador está ali. Eterno, do Criador está ali. A palavra do Criador está ali. A palavra do Criador está ali.